Oi pra você, querido amigo, querida amiga, que a graça de Jesus Cristo esteja estendida assim de maneira ampla, abundante na sua vida, na vida dos seus filhos e que você perceba esse Deus que não se afasta de você, porque ele não se cansa de te amar e acredita em você mesmo que ninguém acredite, mesmo que você não acredite em você, ele continua acreditando porque ele é seu pai e ele conhece o fim desde o princípio e ele sabe que você será mais do que um vitorioso em Cristo Jesus. Creia nisso no dia de hoje. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, no capítulo 7, no verso 10, o seguinte texto, A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. É isso mesmo. Quando existe a tristeza da parte de Deus que inunda o nosso coração, isso gera arrependimento e gera vida eterna. Agora, o sentimento de culpa pelas consequências dos nossos atos, essa é a culpa que traz destruição para nós. Às vezes Deus manda o Espírito dEle nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mostrando que estamos errados, mostrando que estamos falhando e olha como a gente erra. Quantas vezes a gente é injusto com pessoas que nós amamos ou com pessoas que nós trabalhamos. Quantas vezes nós desprezamos quem precisava de atenção. Quantas vezes nós desobedecemos quando deveríamos observar a palavra de Cristo. E aí então vem o Espírito Santo e diz assim, Ivan, você errou aqui. Ivan, olha lá, você devia ter ido um pouco mais para a esquerda. Olha o que você fez. Olha o desastre que causou. E aí então o Espírito Santo vai conduzindo e isso vai gerando arrependimento, que gera uma tristeza para a vida eterna, tão diferente das coisas que acontecem aí no mundo. O indivíduo se entristece para a morte, para a angústia e desespero. Querido, tenho certeza de que Deus está conduzindo a minha e a sua vida. Creia nisso, apegue-se ao Senhor Jesus e você será salvo. Vamos juntos orar. Querido Pai, queremos permanecer ao seu lado. Queremos estar sempre contigo. Perdoe os nossos pecados e limpe-nos, Senhor, para estarmos puros diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, Sei que amanhã vou acordar.